Qual se é? Juntaram-se os dois na baleta A tocar-me, ai, agarrar-se ao um Juntaram-se os dois na baleta A tocar o ponteiro, agarrar-se ao faroalho Lá em cima está a tia Maria Cãe, vai estar o tio Simões Lá em cima está a tia Maria Cãe, vai estar o tio Simões Juntaram-se os dois na baleta A tocar-me, ai, agarrar-se aos um Juntaram-se os dois na valeta, tocar na panteireta, agarrar-se aos colchões. Lá em cima está a tia Maria, cá em baixo está a tia Alzira. Lá em cima está a tia Maria, cá em baixo está a tia Alzira. Juntaram-se os dois na valeta, tocar-me e a dançar o Vira. Juntaram-se os dois na valeta, tocar na panteireta e a dançar o Vira. Juntaram-se os dois na valeta.